E salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Master League com a Ponte Preta Macaca Louca já tá aí preparado pra mais um jogo do Brasileirão, a gente vai buscar esse acesso no momento que estamos fora mas o time jogou muita bola no último episódio e vamos ver aí começando diante do Vozão, primeiro jogo de hoje se tá curtindo, já sabe, chega de voadora no like e já arrebenta aí na inscrição se você caiu de paraquedas e cara, seja muito bem-vindo, quem tá curtindo e quer assistir os próximos episódios com antecedência você pode se transformar em um membro do canal, além de me ajudar bastante e eu ser eternamente grato você vai ter vários emojis diferentes pra poder usar aí nos comentários e também, obviamente, vai ter um acesso super antecipado a todos os novos vídeos quem é membro já assistiu esse episódio aqui há 3 dias atrás então vire membro agora se você quiser e poder ajudar o canal lembrando que estamos jogando no melhor patch da atualidade pra PES 2021 primeiro link na descrição, você adquire ele, tem a opção que já vai com o jogo tem a opção só do patch, caso você já tenha o jogo original e qualquer dúvida pode me chamar no Instagram nesse único link tem a lista com o patch pra PES 2013, pra PES 2017, todos 100% atualizados e você clicando no link tem o vídeo que eu fiz mostrando o patch além dos option files também pra galera dos consoles PS4 e PS5 e já tem bola rolando, já tem a batida, Diego Alves pega a primeira bora mano, trabalha essa time aí o Terence, já olhou na frente, boa, bola pro Segovinha bota a bola na rede Segovinha até cantei a tua música, eu vou cantar a versão que a torcida do Flamengo fez só de raiva, cara, deu ruim, vai sobrar pra eles na bola, na bola, literalmente vai, vai que vai, contra-ataque bola pro Segovinha ele vai chegando pra linha de fundo, cruzamento pro Terence domino, bateu e o Fernando Miguel ele defendeu contra-ataque é perigoso Matheus Bahia cruza essa bola, Dieguito Dieguito sai de soco, voltou ainda pro Vozão vai mais uma ponte afasta o perigo a pressão agora é dos caras o jogo é no Castelão e tá lotado Diego Alves aí vamos sair essa curtinha pro Beiro curtinha nada, né? mandamos lá na frente Guilherme Beiro Martim Benítez deu um tapa na boneca pro Terence tem espaço de sobra Segovinha pediu Segovinha perdeu de novo Beiro o rebote vai que vai ponte preta é gol da Macaca Macaca Luca sai na frente Guilherme Beiro faz o gol depois de mais um lance do Segovinha o Segovinha se posiciona muito bem, cara e não dá pra criticar o Segovinha porque o Fernando Miguel que tá pegando pra caramba aí o Edson já dá uma esticadinha ali pro Nathanael segundo tempo rolando a ponte na frente vai que vai Segovinha vamos que vamos dominou garoto bola atrás pro Nathanael tem passagem do Benítez bate pro gol Benítez Benítezinho rapaz olha aí na cara do Diego Alves o Diego é o melhor goleiro do Brasil que defesa quase 50 anos nas costas ele tá tipo o Fábio no Fluminense tem mais uma jogada tem tabelinha calcanhar maroto do Benítez vai Beiro Beiro no Terence só gira ajeita bate bate no canto Terence outra bola Dieguito Alves o Diegowski o Dieguito o Diegão ele pegou essa bola e não tem não não tem gol que faz nesse goleiro contra-ataque do Bozão agora e a vaca vai pro Brejo deixou o cara sozinho mano sozinho ah pelo amor de Deus time a gente tá à frente do placar e ó olha o Nathanael se carregando em campo pra acompanhar o jogador não tem condição essa não dá pro Diego Alves salvar e rapaziada fiz três alterações no ataque ali nas laterais também a bola não tinha saído pra gente fazer isso tomamos o gol do empate mas bora acreditar ó vou botar o time total ali no ataque pra de repente sobrar mais um ataquezinho e vai a ponte preta total pro ataque vamos Benítez tem opção ali na ponta preferiu no Jean do Jean pro Renato tá descansado entrou agora vem 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 marcação marcação rola pro meio ah velho pelo amor de Deus errou errou cara esse maluco errou e com esse resultado a gente se mantém na quinta posição a três pontos do G4 mas se tivesse vencido seria apenas um mano agora vamos encarar o operário que é o décimo sexto tá desesperado contra o rebaixamento vamos lá então rapaziada Moisés Luccarelli é aquela pegada time 100% titular pra dentro do operário e o jogo em casa a gente já começa de seta pra frente time tem que buscar a vitória desde o início aí bola com Nathanael inversão bonita demais esse patch é incrível o nosso estádio tá capengando caindo aos pedaços e o realismo é esse mano é o que tem pra hoje vamos juntar grana no futuro quem sabe um dia ter um gramado decente bota o tapa ali pro cego avinha vamos teranz encosta ali tá passando na meiuco benites pode dar em gol ia meter uma pregada pro gol bota no Nathanael tem espaço rolou rolou nada cara desarmado e eu ainda fiz a falta pra matar o contra-ataque vou tomar um cartão pra ficar esperto bora time aí o teranz só vem na boa moleque vamos navarro o biru domina tá passando ali no talentinho benites é agora benites teranz abre o jogo no cegovinha puxa lá pro meio o teranz já pediu deixou passar pro navarro fez a parede boa jogada cegovinha linha de fundo é só caprichar mandou pro navarro dominou bateu e o goleiro o goleiro salva o time do operário ponte preta jogando bem entrosado pra caramba e ainda marcação do operário dando espaço bora teranz vamos caprichar primeira trave o biru não pega ela sobra pra quem pro sobral vai sobral no teranz olhou pra meiuca tá o biru leib agora agora biru pegou de novo paredão do operário e tem bola com Nathanael vai encostando teranz domina essa rola pra trás não passa volta de novo com camisa 8 é pressão da macaca louca Nathanael tenta espaço mas agora o operário se fecha cada vez mais teranz pro Benítez passou o Benítez vai dormir cara tá do teu lado mandou a bola lá na frente chegou Felipe Augusto ali linha de fundo cruzamento perigoso vai passando por todo mundo deu uma de zagueiro bate não dá cara a gente perde as chances e vai num ataque do adversário num único ataque eles fazem um a zero bora mexer no time né botar sangue novo Marinho ali vem pra partida o Rafael Navarro vai ficar vou mexer no meio dessa vez Mateuzinho e Elvis lá na direita não tem muito Luan Candido tá morto os laterais nosso time correm demais os caras ficam sem fôlego vou trocar os dois vai sair na cara do gol de frente pro Diego Alves ei ai ai dois a zero operário a gente vai perdendo pro time brigando contra a série C vamos lá vamos lá Mateuzinho apareceu o Navarro tá tá complicada a situação ali Elvis perdeu no pé de ferro ele vai buscar mano um golzinho de honra o Saldo ali pode ajudar pode decidir essa vaga aí na série na série A boa bola pro Elvis ah é nossa bola não vai pra rede não tem jeito vamos lá então hein mano bola rolando pra dentro do Paysandu olha o presente logo de cara pro Teranz vem saindo goleiro o que é isso o goleiro caraca ele defendeu esse danado pegou eu podia ter batido reto o goleiro tava mal posicionado tava mal cara tava mal velho vamos Nathanael puxa essa bola pra frente a ponte tem que vencer esse jogo a gente não pode deixar os caras dispararem tanto aí o Teranz ganha mais uma bola deixa aí o Navarro na cara na cara do gol pegando perdeu camisa sete que chance Matheusinho bota lá no chão pro Nathanael vai adiantando mano vem de tabela time Nathanael de novo dele pro Teranz aí vem o giro vai vai Navarro Teranz 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 uma outra chance pro gol Teranz o Birutuaco o Benítez domina segurou rolou Luan Cândido olhou de frente meteu a nossa Navarro quase volta de novo no Sobral dele pro Segovinha só que Segovinha errou o passe aí Gabriel Kevin ah impedido ah não tava ah não tava cara como que não tava mano tinha um doido do nosso time dando condição Luan Cândido não é o Luan Cândido não velho tô botando culpa nele é ele sim é o Luan Cândido é o Luan Cândido dando condição camisa 6 e o Pai Sandu tem mais uma jogo tá movimentado tá lá e cá perdeu ali o adversário já vai no contra-ataque segunda etapa bola tá que tá ela tá rolando tá tudo igual a gente não mexeu no time o Pai Sandu também não e os caras tão começando ooooh ai mano bateu na rede véi eu jurava que era gol mas bateu do lado de fora e agora ó olha o contra-ataque de novo nas costas do nosso lateral cara o Diego Alves salva o time bola voltando erraram o passe vai ter contra-ataque pra ponte bota o Sobral pra correr vamos o time tem Navarro tem Segovinha tem também vem passando ali o Teranz o Sobral vem ninguém marca ninguém marca perdeu ai todo mundo cara os zagueiros não chegaram né porque eles estão marcando sabiam que se chegassem eu ia tocar pra alguém mas ó veio só no espaço cara livre ah não pode chutar uma bola dessa pra fora recupera Benítez ganha de cabeça bota o tapa no Navarro vamos achar a opção mandou essa Segovinha Teranz Segovinha de novo vai Teranz passa dispara toma que é tua é agora o Navarro vem fechando Teranz ganhou mandou Navarro nas duas traves nas duas traves ah meu Deus do céu nas duas traves cara eu não aguento só falta a gente tomar o gol nesse contra-ataque a bola nem sai pra fazer a alteração mas nas duas traves irmão nas duas velho ai 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 já teve uma dessa com Segovinha se eu não me engano outro episódio aí mas hoje não hoje não podia hoje não podia hoje não podia time ia ai vai dar ruim vai dar ruim vai Diegão vai Diegão salva mais uma o Diego Alves bota essa bola no chão que a gente vai ter mais um ataque sim senhor deixa mais um pelo amor de Deus só mais esse só mais esse vai Navarro Segovinha tá passando geral aí o Sobral ajeitou pro Segovation tem espaço mas cadê alguém pra tabelar cadê alguém cavamos essa falta não sei como cara tive que cavar não apareceu um filho de Deus ali pra receber o passe o Benítez tá preparado cara Benítez é 81 é uma boa cara vamos caprichar vai Benítez vai Benítez vai Benítez cutuca ela na rede Benitão mais uma vez cara a danada da bola batendo nas duas traves continuamos em quinto 5 pontos do G4 e o campeonato só tá andando já temos 27 rodadas e mano o próximo episódio tem muito mais primeiro link na descrição você adquire esse super patch pra PES 2021 100% atualizado nesse único link tem a opção do patch pra PES 2017 para PES 2013 e ainda obviamente os option files pra galera dos consoles PS4 e PS5 tanto pra PES 2020 quanto PES 2021 e se você não tiver o jogo tem ele também nesse link deixa o like aí vire membro agora mesmo pra ter acesso nesse exato momento aos próximos episódios que já estão disponíveis pra membros tamo junto rapaziada e até a próxima Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.